Mercado Agrícola Os preços do arroz em casca seguem praticamente estáveis no Rio Grande do Sul. Ao longo de setembro, o indicador do arroz CEPER-IRGA-Rio Grande do Sul operou nas casas de R$ 75,00, R$ 76,00 a saca de 50 kg. Parte dos agentes do setor consultados pelo CEPER acredita que os preços podem voltar a se sustentar nas próximas semanas, tendo como fundamento o bom ritmo das exportações, sobretudo nos últimos três meses. Inclusive, o CEPER verifica crescimento na disparidade entre os preços de compra e de venda nos mercados interno e exportador. Dólar alto favorece a exportação do arroz brasileiro. Segundo Vlamir Brandalize, a demanda interna continua fraca. Arroz de marca nobre, lá no supermercado, está em promoção, à espera do consumidor. O mercado arroz de olho na exportação. Dólar R$ 5,40 voltou a viabilizar a exportação. Indicativos na faixa de R$ 75,00 livre. Para a região da Uruaiana seria o nível da exportação. O mercado regional da fronteira oeste gaúcha na faixa de R$ 72,00, comprador da indústria nacional e, com isso, busca de novos espaços na exportação. Exportação que segue aí e com fôlego para avançar. O mês de setembro vem mostrando bons números, mais de 100 mil toneladas acumuladas em três semanas e mais de 540 mil toneladas no ano, frente a 131 mil do meu período do ano passado. O mercado segue com o acelerador puxado para evoluir no casca e também a indústria voltando a acelerar na exportação do beneficiado. Pega um acelerador aí na exportação para dar liquidez. Indústrias querendo vender no varejo aqui brasileiro. Promoções de marcas nobres nos varejos brasileiros na faixa de R$ 24,00. Marca nobre de arroz de 5 kg. E as alternativas aí na faixa de R$ 15,00, R$ 14,00, R$ 15,00 ainda tem algumas, R$ 16,00, R$ 17,00 e outros comerciais. Esperando demanda, apoio da demanda aí com o Auxílio Brasil que está chegando. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he. Espero que tenha gostado do nosso conteúdo. Então compartilhe nas suas redes sociais. Manda o link aí para o Facebook, grupos de WhatsApp, no story do seu Instagram, pelo seu Telegram. Ajude a gente a chegar a mais lugares, a mais pessoas. Dessa forma, você é um importante apoiador do Paracatu Bural. E desde já agradeço. Deixo aquele imenso abraço para você, que nos acompanha também pela TV Milagro, pela Rádio Boa Vista FM, pelas nossas plataformas online, como, por exemplo, lá no YouTube, tem o Antônio de Paula Brandão, o Manuel Nunes, a Yara Duvalier, Maricélia Galvão, Genivaldo Santos, Jarba Silva, Zélia Nicolino, o Edilson Germano Martins, no Instagram. Quem acompanha a gente lá bastante é a Karen Alves, Camile Souza, Walter Albernaz, Marcos Tadeu Araújo, Bárbara Fonseca, Lênio Machado, Alain Fábio, Luiz Fernando, Kátia Helena Fener, tem também o João Rafael, Aparecida Dias, Luiz Gustavo Barbosa, Lúcia Margonçalves Lima Castro, Isabela Santos e Carol Dias. Tem também a turma que nos acompanha no facebook.com.br e no podcast, no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud e outros aplicativos de podcast. Grande abraço aí para os nossos amigos da Copervap. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar nosso conteúdo nas suas redes sociais. Vai lá no nosso YouTube, acompanha a gente por lá, faz lá um comentário em um dos vídeos que em breve a gente vai estar trazendo aqui o seu nome, mandando aquele abraço. Seu Paracato Rural vai ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Para minha querida esposa Paula, beijo, te amo Paula. Até o próximo encontro, Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear, no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracato Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracato Rural, programa Paracato Rural.